E aí galera, 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 tamo jogando aqui o Ebon6 Bora ver se esse vídeo vai ser de zoeira bruta, cara, editou-se Esse vídeo vai ser de zoeira bruta, bora ver, né? Como começou, que começou, bora lá Caraca, cara, eu esqueci como é que se joga o Ebon6 Agora ele vai ser bruto, né? Peraí Ih, já mataram da gente, cara, o maluco tá matando o nosso amigo É porque ela matou eu Acertou, ah, miserável Eita porra, pega, 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 pega Pega Tá acontecendo, mata ele, mata Help, me ajuda, me ajuda aqui, me ajuda aqui, cara, me ajuda, me ajuda Sua amigo Aí, valeu, valeu O que é que é isso? Puta, mano Filho da puta, galera Ah, ele acha que isso daí vai atrapalhar a gente, cara É casual, bora É casual, é casual, cara Não vai atrapalhar em nada Ah lá, agora ele parou a dancinha porque ele sabe que a gente tá certo É casual, cara, é casual Cracha que vai mudar alguma coisa Puta que pariu Vou mandar mensagem aqui, galera Peraí, rapidão Aí, galera, vocês viram aqui, ó Como tem trouxa nesse jogo Tem muito trouxa nesse jogo Tem muito trouxa, galera, porra Mantenha a área e as bombas protegidas Ih, galera, porra Já, já Vocês já viram como foi esse vídeo aí O cara fodeu com tudo Mas é casual, né Muda o quê? Mandei mensagem pra ele, mandei mensagem pra ele É casual, trouxa Se foge aí Fora Aí, galera, ele mandou mensagem pra mim Falando Eu não sei escrever Caralho, mano Chora O quê? Não, eu sou amigo Sou amigo Eu sou amigo Caraca, trouxa Chora, chora Mandei ele chorar, galera Não Esse vídeo valeu a pena, galera Gostei pra caralho desse vídeo Porque a gente zoou o cara Como assim? Não, eu sou amigo, cara Eu sou amigo Eu sou amigo Eu sou amigo, cara Não importa, não importa Eu zoei o cara lá Eu zoei o cara Tô um pouco se fodendo É casual, cara É casual Eu sou amigo Eu sou amigo Eu sou amigo